Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars, olha só, a gente tá aqui hoje pra resgatar a nova skin do Byron e também conferir o passe, né, olha só, aqui em cima, como vocês podem ver, está piscando, né, e quando a gente tem isso é porque tem recompensa pra gente pegar. Tá, vamos lá, a Supercell me enviou aqui, ó, Byron Mestre Cerimônias e todos os cosméticos dele, então vamos coletar aqui, começando pelos cosméticos, né, vamos pegar o spray, olha só o spray dele, ok, a reação, será que tá animada já? Não tá, tá aí a reação dele, tem também o perfil, lindo, lindo o perfil, é maravilhoso, nossa, eu já vou até colocar já, e o Byron Mestre Cerimônias. Aqui está o homem, Byron Mestre Cerimônias da coleção Circo Bizarro, então bora, bora equipar as coisas, né, vamos equipar aqui o, o perfil dele primeiramente, né, olha só que bonito, e aqui vamos equipar ele, cadê, Byron, meu Byron tá aqui. Vamos, vamos, é, Byron Mestre Cerimônias, lindão, caraca, olha atrás dele, cheio de olhos, eu não vi os efeitos, não vi os efeitos ainda, não sei como que é, a gente vai ver tudo aqui. O passe eu já comprei, vamos resgatar aqui então esses blinks, 2750 blinks, vocês viram as mudanças do passe, gente? Vocês gostaram? Eu particularmente gostei, eu adorei, porque assim, vai dar mais liberdade pra gente fazer o que a gente quiser com as gemas. Charly tá aqui, quero muito a Charly, gente, meu Deus do céu, eu achei ela é uma personagem muito legal, porque, né, ela tem um sotaque francês e eu gosto, mano, eu gosto muito da França. Ai que top, nossa, a skin dela é maravilhosa, quero muito ter. E com certeza eu vou comprar o passe, né, óbvio. Aqui em missões a gente tem uma, uns sprays aqui de, de, pra usar com amigos, né, esse ali do robozinho sendo cortado ao meio, e aí tem a serra, né, muito interessante. Então bora lá, vamos começar aqui. Estou ansioso pra ver os efeitos, eu não vi, né, como quem me acompanha sabe, né, que eu não assisto sneak peeks, e também eu não recebo sneak peeks, então, é tudo novidade pra mim. Vamos ver como que é os efeitos dele. Vamos ver. Caraca! Nossa, eita! Caraca, gente! Nasci do lado do inimigo, agora que eu percebi. Eu achei que era... Eu achei que era a minha dupla que tava do meu lado, eu nem... Eu nem tava olhando pra dupla, porque eu achei que era a dupla. Caraca, tá acontecendo isso agora, né? Mano, New Bay, hein? Mas é que eu não vi mesmo, eu não vi. E eu girando. Eu girando, cara. Levando dano, eu não tava entendendo de onde tava vendo dano, aí eu vi. Olha, olha os efeitos, mano. Lindão os efeitos. Quero ver a ult, hein? O que foi que foi? Quero ver a ult agora. A ult não tem que dar dano em inimigo, né? Onde temos inimigos aqui? Amo. Amo. Olha os efeitos, ó. Que da hora, gente. A bolinha caindo. Bolinha do olho é que quando acerta, ó, tem um olhinho que estoura. Vamos ver, não tem ninguém aqui, não. Tem um Edgar ali, que já sofreu as consequências de um Cordelius, né? A gente sabe o que um Cordelius é cruel. Mas o Byron também pode ser cruel, né? Vamos ver aqui. Até aquele Grey vai morrendo, mas vai, não vai. Gente, eu quero testar a ult. Eu ia testar no Grey, mas ele fugiu. Caraca, que que é isso? Nossa, nem vi esse leão, velho. Ok. Amo. Muito bonita, gente. Mas vamos aqui, vamos testar a ult. No modo de jogo. Modo não. No campo de treinamento, né? Mais fácil. A gente viu em game ali, mas... Vamos ver aqui. Que é melhor, peraí. Vamos dar dano aqui. Vamos roubou. Ok. Ah. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caraca! Uou. Mano, olha isso, ó. Que... Mano. Gente! Caraca, muito linda, mano. Tô até agora sem acreditar, velho. Não existe. E aí, aqui a gente tem também na loja o Sam Palhaço. O Sam Palhaço, eu também não vi os efeitos. Vamos testar aqui pra ver. Vamos lá. Vamos ver como que é esse palhacito aqui. Ó, ó. Ó, as armadilhas. Ó. Toma. Toma. Vamos tacar. Ela vai mordendo. É. Isso que no Sam não tem muito... Esse barulho... É que eu não jogo de Sam, gente. É sério. Eu vou falar pra vocês. Eu não jogo de Sam faz o quê? Sei lá, meses. Então, eu não sei se esse barulho... É... É do Sam mesmo ou é da skin. A skin tá fazendo esse barulho. Eu não sei. Realmente não sei porque eu não jogo de Sam. Então, se alguém puder falar aí pra mim... Agradeço. Agora, skin que falta pra gente testar. É... É só a Lola aqui... A Lola não. A Charlie. Gente, eu sempre confundo Lola porque Charlie... É... É Charlie e Lola, né? É um desenho... Que eu assisti quando eu era criança. Então... Falar Charlie e falar Lola pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Ó. Vamos ver os efeitos. Esse aqui tá a movimentação dela. Linda! Nossa, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ô, ô, ô. Tchau, vê se dá hora de jogar. E aí tem o casouro. Muito linda, cara. Que legal. Mas, bom. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o seu like. Se inscreve se não for inscrito. Fique bem. E tchau. Até o próximo vídeo de Brawl Stars. Tchau. 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 Obrigado.